Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso colar elisabetano estilo flor. Olha só que lindo que é essa peça. E rapidinho de fazer, gente. Bora lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Instagram e meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Maravilhosa! Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, fazer o nosso colar elisabetano de florzinha, né? Elisabetano flor. É mais uma almofadinha, né? Ele é mais pra ficar uma almofadinha. O que que a gente vai precisar? Ribana, tá? Vamos precisar desse focinho de porco, tá? Do nosso cadarço aqui com elástico, ok? A ribana, tá? E o nosso molde da flor, tá? Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes dobrada aqui. A ribana, uma vez dobrada aqui, tá bom? Você vai precisar também de manta, tá? Manta aqui, tá bom? Bora fazer, então, a nossa peça. Ela é uma peça fácil de fazer, tá? Simples, tá? Não tem segredo. É bem simples. Então, bora lá. Aqui, duas vezes a gente cortou. Eu gosto de colocar alfinete em cada pétala aqui pra segurar, tá? Ó, cada pétala, um alfinete. Para não sair do lugar, tá? Você pode... Aqui eu tô usando malha, tá? Mas, você pode tá fazendo de tricoline, tá? Ele fica mais... Mais consistente, né? Mais encorpado com tricoline. A malha, ela fica mais fininha, né? Então, aqui, a gente vai começar juntando aqui, ó. Essas peças aqui, tá? Ó. Vamos juntar aqui, tá? Ó. Uma peça na outra aqui. Por isso que eu gosto de alfinetar tudo antes, né? Aqui. 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 Uma parte a gente já pregou. Agora, a gente pega a outra parte aqui, tá? E vamos juntar também. Como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, o baroque está aqui com a gente, então. Esse ronco que vocês estão ouvindo é do baroque, tá? Então, ficou assim, ó. Ficou assim. Aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui em cada pétala, tá? Aqui a gente fechou. Agora, a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Então, aqui. Costura com costura aqui. Aqui a gente já começa passando a nossa costura. Respeitando os contornos, tá? Então, colar elizabetano mais fácil de fazer, tá? Do que o outro que a gente trouxe. A gente tem aí, né? É mais fácil de fazer. Como eu disse nos outros vídeos, no outro vídeo, eu estou procurando trazer algumas peças mais básicas, né? O pessoal tá gostando das peças básicas. Então, a gente tá procurando trazer quanto mais básico, melhor. Ficou assim. Assim, vamos tirar os nossos alfinetes. Tiramos os alfinetes aqui, vamos fazer pique. Principalmente aqui, ó, nas curvas aqui. Tchau, 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 tchau. Como eu disse, você pode usar tricoline, pode usar outro tecido, tá? Eu tô usando malha. É uma peça fácil de fazer, né? É mais pra aqueles bebês de quatro patas Que ficam se arrastando, se machucando também, né? Então, pra eles dormirem, é mais uma almofadinha, né? Aqui Agora vamos virar a nossa peça Esse é um tamanho três, tá? Mas lá no nosso site tem todos os tamanhos, tá? Ficou assim Agora vamos passar uma costura aqui, ó Tá? Em cada um Tá? Bora lá Vamos começar aqui com essa Costura com costura aqui Certinho aqui Aqui outra costura Aqui mais outra Aqui mais outra Aqui mais outra E aqui a última Ficou assim Agora vamos colocar a nossa manta Aqui mais outra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, ó. Agora, vamos pegar o nosso... A nossa ribana. Coloca bem pra dentro aqui. Eu gosto mais de malha, tá, gente? Você pode tá fazendo com tricoline, como eu falei, mas eu gosto mais de malha. Ó. Agora, vamos pegar a nossa ribana. A nossa ribana aqui, ela mostra que você tem que deixar um pedaço aqui pra você fazer a casa pra passar nosso cordão, né? Então, você vai costurar daqui até aqui, ó. Daqui até aqui e até aqui. Bora lá. Deixa um pedaço aqui, tá? Pra gente fazer a casa. Até aqui. Até aqui. Agora, a gente vai abrir aqui. Vai ficar a casa aqui, tá? A gente vai dobrar aqui. E aqui é onde vai passar o nosso cordão, ok? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui um lado, tá? E vamos pregar aqui, ok? Bora lá. Um lado aqui. E aqui a gente já vai pegar aqui. Um lado só. E aqui. E aqui. Um lado. Um lado só. Um lado só. Um lado. Um lado só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dobrar pra dentro aqui. E aqui a gente vai vir, vamos alfimetar pra ficar mais fácil. Vamos lá. Meu Deus do céu, Baroque. Ó, aqui a gente vai alfinetando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui a gente alfinetou tudo, tá? Ó. E agora, a gente vai passar a costura aqui, tá? Alfinetamos tudo. Vamos passar a costura aqui. Então, agora, vamos passar a costura aqui. Vamos lá. 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 Olha como que ficou. E agora, a gente vai pegar o nosso... O nosso focinho de porco. O nosso focinho de porco. O nosso focinho de porco não sair dali, tá? O nosso focinho de porco. O nosso focinho de porco. O nosso focinho de porco. Agora, aqui a gente vai colocar o focinho de porco. Aqui a gente vai fazer o nó. O nosso focinho de porco. Ficou assim, gente, ó. E aí... Agora sim. O nosso colar elizabetano. E esse foi o nosso vídeo de hoje. O nosso colar elizabetano estilo flor. Aqui. Eu usei malha, né? Olha só. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Muitas roupinhas, muitos acessórios aí. Tá bom? Então, fique com Deus. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.